As Águas Este é o grande motivo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor, passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha Esperando as águas baixarem Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente Muitos beijos e abraços aumentavam o amor da gente E eu pedindo a São Pedro que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As Águas pode aumentando e meu amor Fica contente Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Aquela mala me assusta, pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pó Sempre ao fim que ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai De bobo De bobo nós não tem nada Só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar de coitado Poço duro de roeiro Somos nós aqui no mato Tomando cachaça pura Comendo ovo de pato Capinando a moça rosa Plantando boi na invernada Nós não tem gol de cabeça Não se incomoda com nada Nós se nega Nós não queima Nós chacoa e não derrama Nós balança, mas não cai Nós sem praia e pão de canto De bobo nós não tem nada Só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitado